Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Corre os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me traz contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizes Me faz sentir alegria E só queria vir no mar Com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Que eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza Fechemos de coisa que temos da vida Pois quando chega a morte Pois quando chega a morte Pois arrasta moço Sem ter visto a vida São as águas de março Fechando o verão Propeça de vida do teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminhão O resto do corpo é um pouco sozinho 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 E aí